Oi meu povo! MC Pistoleira! Fica de olho na carteira, viu? No sul eu conheci o amor da minha vida Cabelinho branco e a carteira encurvida A gente é feliz, é muito boeiro Eu amo você, mas eu não mais o seu dinheiro Ah, meu coração! No ano de casado ele subiu no telhado Agora corre o seu cartão e canto Meu amor veio lá de pelotas Foi lá que primeiro o vi Ai, 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 ele bateu as botas E o dinheiro vem todo pra mim Essa gente é tão curiosa Indagam como ele partiu Foi de forma misteriosa E o nariz na puta que pariu No sul eu conheci meu amor, minha esperança A tentadura boa e o meu nome na herança A gente é feliz, mas também outro assunto Ele ficou duro só depois de depunto Ah, meu coração! No ano de casado ele subiu no telhado Agora corre o seu cartão e canto Meu amor veio lá de pelotas Foi lá que primeiro o vi Ai, 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 ele bateu as botas E o dinheiro vem todo pra mim Essa gente é tão curiosa Indagam como ele partiu Foi de forma misteriosa E o nariz na puta que pariu Não aguento mais essa fofoca Do eixo velho descansar Virou janta de minhoca E agora eu vou ostentar Ai, 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 ai Transcrição e Legendas Pedro Negri